Se prepara porque um carro preto vai chegar no bairro da sua cidade, aonde você mora, nesse bairro. Eu vejo um carro preto, carro preto com três homens dentro. Esse carro preto, ele vai chegar na rua da sua casa. É algo que está muito próximo a acontecer. Eu vejo esse carro preto parando, esse carro preto parando, e dois homens descendo desse carro preto. E um fica, o motorista. Esses dois homens, ele vai em direção à sua residência. Em direção à sua residência, eles vão espiar, eles vão olhar aí pra dentro. Eles estão estudando, eles estão estudando a sua casa, eles estão olhando pra ver o que tem aí dentro. Eles estão de olho, e não é a primeira vez que esse carro preto para aí não. Não sei se a sua casa tem câmera, se tiver câmera, você pode olhar nas câmeras. Você vai ver esse carro preto. Há três noites já, ele está bisbiotando, espiando a sua casa. Ele quer saber o momento exato que você sai, e o momento que você chega em casa. Dobre a atenção, essa aqui é uma revelação, que vai ser um livramento de Deus pra tua vida. Dobre a atenção quando sai de casa. Dobre também a segurança. Reforça os cadeados, as fechaduras. Porque esse vídeo aqui é livramento pra tua vida, viu? É livramento pra tua casa. Esse carro preto, ele está analisando a sua casa. São homens que estão querendo tomar o que é seu. O inimigo quer usar essas pessoas pra te causar um prejuízo. Dobre a tua atenção, todas as vezes que sai de casa, e todas as vezes que chegar da sua casa. Todas as vezes que chegar, olhe, pra ver se não tem nenhum carro parado por perto. Algum movimento, antes de você abrir o portão e entrar pra dentro. Toma muito cuidado. Porque esse vídeo aqui, Deus está me usando pra trazer um livramento. É um livramento que vai alcançar a sua casa. Tome muito cuidado. Dobre a atenção. Sempre que for sair de casa, e sempre que chegar em casa, redobre a tua atenção. Porque Deus está te dando um livramento. E é livramento de assalto. O inimigo ia causar um prejuízo. Mas através desse vídeo, Deus traz um livramento pra dentro da tua casa. Você crê? Você toma posse do livramento de Deus? Se você crê e toma posse, curte esse vídeo. Escreva nos comentários, eu creio e tomo posse. E compartilha. Deus abençoe.